E aí família, como é que vocês estão? Hoje eu vou te falar aqui coisas que as pessoas de sucesso não gastam o seu dinheiro. Isso pode estar te ajudando a poder entender o que essas pessoas não fazem com dinheiro que você provavelmente faz ou você conhece alguém que faz e se você quer ter sucesso, você precisa de aprender a não gastar dinheiro com essas coisas. Que as pessoas têm sucesso e que elas não gastam o seu dinheiro é com a Mega Sena ou com a Tele Sena, ou com loteria, ou com jogos de azar. Boa parte das pessoas de sucesso que eu conheço não gastam o seu dinheiro com isso. Por quê? Você não precisa contar com a sorte para poder ter sucesso. Agora se você conta com a sorte, você perde para o azar. Porque você não sabe cuidar do dinheiro, então não adianta você ter uma bolada se você não sabe administrar aquilo ali, provavelmente você vai voltar a ser pobre como você é se você ganhar esse prêmio. Então a gente vê que várias pessoas que ganharam prêmios na Mega Sena, Big Brother, qualquer tipo de sorteio, elas não estavam preparadas para administrar aquele dinheiro e elas perderam provavelmente todo o dinheiro que elas ganharam. E quando a gente fala de jogos de azar, a gente está literalmente jogando dinheiro fora. Você pega ali, ah, mas é só 3 reais, 2 reais, não vai fazer muita diferença. E aí você faz isso a vida inteira. Se você parar para contabilizar tudo o que você fez e colocar esse dinheiro que você jogou na Mega Sena ou na loteria na poupança, depois de 20 anos, 30 anos, eu tenho absoluta certeza que você conseguiria comprar um carro zero, você conseguiria pagar aquela viagem que você sempre sonhou. Então mesmo que pareça muito pouco, não vai fazer diferença, não gaste o seu dinheiro com isso. As pessoas de sucesso não gastam e se você também quer ser uma pessoa de sucesso, você deve gastar, evitar gastar o seu dinheiro com esse tipo de coisa. A próxima coisa que as pessoas de sucesso, as pessoas que têm dinheiro não fazem, é pagar taxa. Seja taxa de banco, taxa de administração, taxa para qualquer coisa, eles evitam. Porque se você coloca o seu dinheiro lá no banco, o seu dinheiro já é suado, e você tem algum dinheiro lá e o banco pega aquele dinheiro que está parado na conta e aplica ele em outros investimentos e ganha com o seu dinheiro, não é justo o banco estar cobrando por manter o seu dinheiro lá, através de uma taxa de conta. Então se você está pagando taxa de conta, para de fazer isso agora. Já tem várias opções no mercado de bancos com taxa zero, que você pode estar optando por colocar o seu dinheiro lá e evitar de estar dando dinheiro para o banco. Seja no Nubank, Banco Original, Banco Inter, são várias opções, inclusive bancos tradicionais. Eu tenho minha conta no Banco do Brasil e não pago taxa de administração. E eu conheço várias outras pessoas de sucesso que têm muito mais dinheiro e elas colocam aquele dinheiro no banco e é uma exigência que elas fazem. Eu não pago taxa de administração. Se você for cobrar taxa, eu vou sair desse banco e vou para outro. Como o banco quer manter o dinheiro do cliente ali e aquele dinheiro rende muito mais, eles conseguem trabalhar muito mais com o float ali, o dinheiro que fica na conta parada às vezes, do que ganhando taxa de administração de conta. Então as pessoas de sucesso não pagam taxas de banco. A próxima coisa que as pessoas de sucesso não fazem é gastar no cartão de crédito sem ter dinheiro. Isso provavelmente você faz e eu já fiz muito isso, eu já fui um endividado de sucesso. Se você nunca viu esse vídeo, está aqui no nosso canal no YouTube, vai lá conferir os endividados de sucesso. Provavelmente você vai se identificar com algumas coisas que eu postei nesse vídeo lá e vai te fazer refletir sobre a situação financeira. Então as pessoas de sucesso não gastam dinheiro no cartão de crédito sem ter, não gastam no cartão de crédito. Muitas pessoas veem o cartão de crédito como uma extensão do salário. Eu me vi assim, eu ganhava lá meus 3 mil reais e eu tinha um cartão de crédito de mil. Aí eu imaginava, não, eu não ganho 3 mil, eu ganho 4, porque eu gastava os 3 mil do meu salário. Chegava no final do mês, eu falava, não, eu tenho mais mil reais aqui para estar gastando. E aí quando você gasta esses mil reais, no próximo mês você tem que pagar. E aí você não tem, você pega o limite do cheque especial e paga esse cartão. E aí você fica devendo o cheque especial. E aí você começa a se endividar e não sabe o motivo. Então se você não tem a sabedoria para usar o cartão de crédito da forma correta, é melhor não ter. E as pessoas de sucesso utilizam da melhor forma, acumulam milhas, trocam por passagem, trocam por diárias em hotel. Elas viajam únicamente e exclusivamente com o uso do cartão de crédito. Então se você não tem sabedoria para usar, é melhor ficar sem cartão de crédito. A última coisa que as pessoas de sucesso, aquelas pessoas ricas não fazem, é comprar parcelado pagando juros. Essa é uma das grandes bobeiras que a maioria das pessoas fazem. Eu conheço muitas pessoas pobres que economizam dinheiro e pagam a vista. Porque quando você paga a vista, você consegue um desconto muito maior. Você vai com o dinheiro lá na mão, a pessoa quer 100, você oferece 80, ele cai para 90, você paga 85. Agora quando você vai comprar no cartão, ou você vai comprar parcelado pagando juros, aquele produto vale 100, você paga 10 de 100. Ou você paga, na verdade, 12 de 100, né? Você paga duas parcelas a mais, você dá o seu dinheiro de graça para aquela pessoa ali, ou para aquela instituição financeira, ou para Casas Bahia, ou para aquele lugar que você faz o carnezinho, ou lá na Riachuelo, onde você vai com o seu cartão e gasta, compra parcelado. Então a melhor forma de você estar cuidando do seu dinheiro é comprar à vista. E as pessoas de sucesso, aquelas pessoas ricas, não compram parcelado. Além de que você compra parcelado pensando assim, Ah, mês que vem eu vou ter meu salário mesmo, e no outro mês também. Então você já gasta, você adianta o seu salário de 6, 7 meses, 10 meses, numa compra, e que às vezes aquele produto que você comprou nem dure isso. Mas é importante você entender que quando você compra parcelado e paga juros, você está dando dinheiro para o banco ou para a instituição financeira. E se você quer dar dinheiro para os outros, então dá aqui para o canal da Família 93, que a gente compartilha conhecimento e sabedoria sobre educação financeira, que pode ajudar muito mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, e deixe aqui nos comentários se algum desses hábitos aqui, ou dessas coisas que as pessoas de sucesso fazem, você também já faz aí na sua vida. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!